Mercado Pecuário Bem-vindo ao Paracatu Rural. As exportações do boi gordo estão bem aceleradas e os números deste mês devem ser maiores que julho de 2021. O consultor Vlamir Brandalize comenta o mercado do boi, também do frango e do suíno. As carnes seguem aí na exportação. Os dados da SESECs do boi aí nesses primeiros 15 dias do mês de julho, 89.100 toneladas acelerando. O mês de julho total do ano passado foram 165,9. Tudo indica que vai superar o julho do ano passado. O mercado está mais firme. As cotações médias praticadas no mercado internacional voltaram aos bons momentos. O SESECs mostrou que a média do fechamento nesses 15 dias, nesses primeiros 15 dias do mês de julho, chegaram a 6.660 dólares por tonelada. O ano passado a média foi 5.442. Então, está faturando mais em dólar. O dólar está valorizado. Isso dá fôlego para o mercado seguir crescendo. No momento, ele está com 1.017.900 toneladas já embarcadas. No ano passado, no mesmo período, eram 902.100. O boi segue com o pé no acelerador. Mas no mercado interno, ainda segue na calmoaria. Aparentemente, a demanda doméstica não evoluiu muito. E grande parte das praças segue sem grandes alterações. O mercado mais calmo interno e não reflete exatamente como está o ritmo na exportação. E o mercado frango, frango também com o pé no acelerador na exportação, aproveitando o câmbio, aproveitando o faturamento, é 209.400 toneladas já embarcadas agora no mês de julho, sendo que o mês total de julho do ano passado foram 390.9 mil toneladas. No ritmo que estamos indo, tem fôlego para passar de 400 mil toneladas esse mês. E no momento, 2.439.900 toneladas já embarcadas. No mesmo período do ano passado, foram 2.250.000 toneladas embarcadas. Lembrando que no ano passado, nós tínhamos 4.250.000 toneladas de carne e frango exportadas. E foi o recorde histórico. Esse ano, estamos caminhando rapidamente e devemos superar 4.500.000 de toneladas exportadas. E o Brasil liderando a exportação mundial da carne de frango também, como já também faz a carne bovina. Suíno, suíno tentando evoluir na exportação. No acumulado desse mês de julho, 51.600 toneladas. O mês de julho do ano passado, o total foi 92.700. Lembrando que o mês de julho do ano passado também foi recorde histórico para o mês de julho. Agora estamos com 509.800 toneladas embarcadas de janeiro até agora. Ainda abaixo das 560.000 toneladas de carne suína embarcadas no mesmo período do ano passado. Mas tem espaço para a gente ganhar fôlego agora no segundo semestre. Há indicativos de mercado mais favorável agora. E dólar acima de 5.40 também ajuda as novas negociações. Esse é o quadro do mercado suíno. As carnes seguem muito bem na exportação, trazendo grandes volumes de divisas. E a soja segue liderando no faturamento internacional, também trazendo os maiores volumes de divisas que nós temos aí na pauta de exportação. Esse é o quadro do mercado de exportação das carnes. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador, internauta, Egídio de Matia, Sandro Simões, Ângelo Roberto, Carlúcio Pereira, Cauã Power, Joselito Rocha, Caio Dólez, Solange Fazoli, Gilson Custódio lá nos Estados Unidos, Valdir Amaral Cortes, Marla Daniele, Igor Santos, Marina Gonçalves, Cícera Cardoso da Silva, Ivan Correia, Anderson Gomes dos Santos, Fábio Costa Braga, Giovana Rodrigues, Graciele Novaes, Carlos Gabriel, tem também o José Antônio Moraes, Fran Mendes, Nainá Ferreira, Gedeon Barbosa e os nossos amigos da Filtro Olho. Um abraço para todos vocês. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Manda para todo mundo, combinado assim? Quer receber um abraço? Vai em um dos nossos vídeos no canal youtube.com barra Paracato Rural, comente um dos vídeos e coloque lá o seu nome para quem você quer que a gente mande um abraço, tá bom? Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, para minha esposa Paula. Um beijo, te amo Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, Deus te abençoe, tchau, tchau. Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural